Olá, caríssimos irmãos. Hoje vamos falar muito brevemente sobre a importância da frequência dos sacramentos. Nós sabemos que os sacramentos são canais de bênçãos de Deus para a vida da Igreja, para a vida da humanidade. Os sacramentos são uma coisa tão extraordinária que eles conseguem derramar suas bênçãos até sobre quem não está dentro da família da Igreja. Então, as graças da missa, por exemplo, ela abrange o mundo e as pessoas que não são católicas, de alguma forma, são beneficiadas. Sobretudo, aqueles que desejam encontrar a verdade, mas não encontrou alguém que indicasse que a verdade está em nosso Senhor Jesus Cristo e na sua Igreja. Então, a frequência dos sacramentos, ela vai nos fortalecendo para resistir às tentações, para nos fazer melhores homens, cristãos, autênticos. Então, a frequência dos sacramentos é como se fosse um alimentar a fortaleza do corpo para o combate do Espírito. Então, o corpo precisa ser fortalecido, os sacramentos vêm como se fosse o alimento e nos dá uma substância maior do que o alimento. Porque nós comemos um alimento, depois de uma, duas horas, nós já começamos a sentir a necessidade de se alimentar novamente. Já o sacramento dá uma força muito mais robusta e nos prepara para o combate espiritual. Por isso, é importante que nós frequentemos a missa, não apenas no domingo, que é o dia do preceito, mas todos os dias. Nós sabemos que muita gente não tem condições de ir à missa todos os dias, porque nem todas as paróquias têm missa todos os dias. Mas nós podemos fazer um pequeno esforço e ir em uma paróquia vizinha, onde todos os dias nós temos missa, onde todos os dias nós temos confissões, para que nós aprendamos a confessar, não todo dia, porque não tem necessidade, mas que a gente tenha uma frequência maior ao sacramento da penitência, e não uma vez só por ano, como infelizmente muitos católicos fazem. A frequência do sacramento é uma luta em nosso favor, para fortalecer o nosso espírito, para o progresso espiritual, tão desejado por Deus e tão desejado pelo coração do homem que busca a Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.